Que a maravilhosa graça e paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você nesse momento. E eu quero, nesse momento, convidar você a acompanhar um texto bíblico e, em seguida, unir a sua fé com a minha, apresentar diante de Deus as nossas orações. O texto do livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos de 3 a 5, diz E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. As palavras deste livro foram palavras ditadas, inspiradas pelo Espírito Santo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ao evangelista João, que estando na ilha de Pátimos, recebeu essa divina revelação do céu, onde ele tem uma visão de Deus, e onde Jesus transmite para ele uma mensagem relevante e urgente à igreja do seu tempo. Todavia, essa mensagem, sendo divina, inspirada pelo Espírito Santo, atravessa milênios, e ela chega até nós para nos convidar a não deixar o primeiro amor. Aqui, há muitos elogios a uma igreja que, estabelecida em Éfeso, era uma igreja que estava firme na fé, que estava suportando provas por causa do nome de Jesus. Não se deixava esmorecer, mesmo diante das adversidades, das lutas, das dificuldades, da perseguição. Então, todavia, todo o esforço, toda a dedicação, não era mais banhada pelas lágrimas do primeiro amor, pela alegria de servir a Deus com um coração cheio de bondade, de disposição, de generosidade, um coração cheio de bondade, um coração cheio de vontade de fazer o bem, sem olhar a quem. Então, o evangelista convida essa igreja a fazer uma reflexão, e então, tomar uma posição. Talvez, entre nós, hoje, existam pessoas que até estão se esforçando, estão trabalhando, estão fazendo aquilo que está ao seu alcance, estão buscando a Deus, mas não da forma como um dia buscaram, com dedicação, com amor, com disposição e devoção. E quando o nosso Deus percebe que há algo errado em nós, Ele levanta profetas, Ele usa a revelação, Ele usa a pregação, Ele usa um louvor, uma meditação, para nos convidar a fazer o certo, porque Ele nos ama e Ele quer nos abençoar. Você, que está me ouvindo agora, talvez está buscando um milagre, uma bênção, talvez você pediu uma resposta para Deus. Só você e Deus sabem da sua condição, não é? Mas eu creio que Deus, Ele tem algo maravilhoso, grandioso para fazer na sua vida, na vida da sua família, e Ele quer que você se levante, não para ficar se lamentando, não para ficar olhando para aquilo que está errado, mas para buscá-lo com inteireza de coração, e praticar a tua fé, como um dia você já praticou, enquanto você experimentava o primeiro amor. por isso, vamos orar para que Deus reacenda em nós a chama do primeiro amor, que Deus nos conduza a um lugar onde nós possamos buscá-lo com inteireza de coração, com devoção, com amor, com paixão, e assim nós possamos experimentar da bênção e do milagre dEle nas nossas vidas, e também na vida das pessoas que nós amamos. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, eu quero apresentar a minha vida junto com a vida de cada uma das pessoas que ora comigo agora, pessoas nas mais diferentes condições. meu Deus, eu sei que há pessoas que têm muito a te agradecer, porque estão experimentando um tempo de refrigério, de bondade, mas há outros, ó Pai, que estão passando pelo vale da sombra da morte, enfrentando um deserto, uma dificuldade. meu Deus, eu apresento as causas desses meus irmãos e irmãs que unem a fé deles com a minha, apresentando aqui nos comentários os seus pedidos de oração, apresentando as suas causas, os seus familiares. meu Deus, em nome de Jesus eu clamo para que o Senhor, acima de tudo, reacenda no nosso coração a chama do primeiro amor. Nós queremos fazer aquilo que é para fazer, mas não simplesmente porque tem que ser feito. Queremos fazer por amor, queremos fazer por gratidão, queremos fazer com o nosso coração cheio de alegria, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor nos deu o que tinha de melhor. O Senhor, o Senhor é digno de receber de nós algo feito com amor, com dedicação. Meu Deus, há muitas pessoas precisando de cura nesse momento, então eu te peço, Senhor, visite os leitos dos hospitais, as UTIs, as casas, onde há pessoas acamadas, adoecidas. Eu peço que o Senhor visite os atribulados de coração. Peço que o Senhor também traga paz a aqueles que estão vivendo um momento de contenda, de discussão. Restaure a paz nesse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus eu quero pedir pelos muitos relacionamentos para que o Senhor traga uma restauração, para que assim famílias possam ser reedificadas no Teu amor, vivendo debaixo da Tua bênção, da Tua proteção, do Teu cuidado, do Teu amparo, Senhor. Meu Deus, eu oro por cada um dos pedidos que nos são apresentados aqui nos comentários. Há muitas pessoas precisando de um socorro urgente em suas vidas. Há outros que estão no fundo do poço que não sabem mais o que dizer, o que falar, não sabem a quem recorrer. E a estes eu peço, meu Deus, visite-os com o Teu Espírito Santo. Toque neles. Que essas pessoas possam sentir a Tua doce e maravilhosa presença. Que o Senhor possa trazer alento aos seus corações. Que o Senhor possa visitar aqueles que estão aflitos, angustiados, pessoas que estão à beira de uma depressão. Visite essas pessoas, meu Deus. Eu peço que o Senhor venha operar um milagre na vida daqueles que não tem mais como esperar. Estão numa situação de emergência. Pai querido, todos os esforços já se esgotaram. As forças se foram. E agora, meu Deus, só um milagre é que pode resolver essa situação. Mas eu sei que Tu és um Deus de milagres. E eu sei que muitas coisas podem ser feitas a partir da oração, da prece do justo. E eu tenho a mais plena convicção de que sou justificado no sangue de Jesus Cristo. Por isso, meu Deus, eu apresento a Ti o nosso clamor, os nossos pedidos. Peço pelas pessoas, ó Deus, que estão sentindo um vazio muito grande. Parece que estão numa solidão tremenda. Que o Senhor ampare essas pessoas, conforte-as. Que elas sintam a Tua presença. Meu Deus, eu peço por pessoas que estão desanimadas da vida. Por pessoas que estão sem nenhum ânimo, ó Deus, para continuar lutando. Pai querido, visite essas pessoas com a Tua bênção, com a Tua resposta. E crendo que o Senhor vai operar muitos milagres. Eu já Te agradeço. E peço, meu Pai, que todos os testemunhos, tudo aquilo que acontecer, sirva para glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém. Você que me acompanhou até aqui, eu peço um grande favor. Antes de qualquer coisa, aperta o joinha, assim você me ajuda muito. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe o link desta oração com o máximo de pessoas que você puder. E eu vou deixar a indicação de um vídeo que pode também te edificar bastante. Esse vídeo, sem dúvida nenhuma, pode fazer com que você possa estreitar o seu relacionamento com Deus. E assim receber o milagre de Deus na sua vida. Clica aqui e assista esse vídeo. Que Deus te abençoe muito. Amém.